Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Etonageek e olha só, ontem à noite de surpresa lançou, não foi um, não foi dois, mas sim três trailers novos de Pokémon, Brilliant Diamond e Shiny Pearl, são trailers japoneses, acredito que durante a semana pode ser que lance esse mesmo trailer sendo com a narração em inglês, mas vamos conferir esse trailer porque tem muita gameplay nova, coisas muito fofinhas e vamos rever tudo isso juntinhos. Olha só pessoal, que coisa mais linda esse trailer, né, mostrando todos os pokémons novos, mostrando essas áreas novas, escalando, os navios, tá, a coisa mais linda do mundo, eu tô muito, muito surpreso com esse trailer mostrando essas belezas. Aqui vai mostrar um pouquinho sobre os personagens, olha só como os shibis estão muito bonitinhos, né, andando por aí, olha os matinhos, tá me lembrando muito o Let's Go, esse efeito de blood, desfoque na água, tá muito bonito, as modelagens três vezes os pokémons iniciais, olha como tá muito lindo, 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 lindo. As texturas, né, tô adorando a Pokédex original, né, o mesmo design da Pokédex original de diamante e pérola lá do começo. E aqui a região de Sinnoh mostrando, né, toda a região, as águas, todos os ambientes que nós vamos encontrar, gelo, água, essa parte eu achei linda, né, essa parte das flores, muito bonito. Aqui a região de Sinnoh mostrando sobre os três, os nossos três iniciais, né, que nós já conhecemos, na verdade, muito bem. Beelze e os pokémons, a modelagem de três dos pokémons estão muito bonitas, as texturas, o jogo realmente tá muito bonito, pessoal, os pokémons estão mais animados, mais bonitos do que Sword Shield de longe, né, muito bonito mesmo. Mostrando diferente, é diferente design dos treinadores, eu adorei essa jogada de câmera que eles estão fazendo, né, olha o tanto de design de treinadores. Tem muitas informações passando ao mesmo tempo na tela, é muito bom esse treino, gente. As batalhas de duplas, né, muito bonitinho. Agora os líderes de ginásio, né, sempre focando nesses mesmos três. Interessante, ó, que só que legal, mostrando as pokébolas de cada treinador, né, de cada líder, utilizando os selos, né, cada pokébola dando um efeito diferente único a esses pokémons. Ficou muito legal, mas eu posso parar pra ter todos esses selos. Também mostra as insignias a qual a gente vai polir, parece que aquele insignia tá meio suja e eu acho que vai dar pra a gente dar uma polida depois que ganha pra ficar brilhante. Agora a parte do underground, olha só, a gente pode acessar o underground de qualquer parte de Snow. E a gente vai para o subterrâneo fazer as nossas pesquisas, procurar fósseis, pedras de evolução, gemas também, olha só. E as estátuas ali, encontrou a estátua, encontrou a caixa, né, que tem uma estátua dentro, achei muito legal essa parte das estátuas. Embora não vai ter as peças dentro de decoração de casa, vai ser só de estátuas, né. Dentro do underground ficou muito bonita essa parte, os pokémons seguindo, tentando encontrar confusão com você, tá maravilhoso. E a parte dos contests, né, o contest de pokémon, muito também bonito, eu vi que a gente pode utilizar várias roupas pro contest, não só essa roupa tradicional, fru-fru, mas a gente pode utilizar os outros outfits dos nossos personagens, né. Ah, estou louco para fazer os contests, jogar com vocês, jogar a profissão da live, vai ser muito legal. E dá para jogar com os amigos, né. E aqui o Pokétek. Pokétchi. Olha só, mostrando algumas personalidades, como contas de passos, o radar de itens, também ver os status do nosso pokémon, jogar cara com coroa, e também usar os HMs, né, os HMs para que a gente convoca os pokémons para fazer nossas tarefas. E também, olha só, mostrando o Inyo Room, que é os modos online, também vendo as trocas aqui, já vê a animação, como é a parte da troca, muito legal. Batalhas de quatro pessoas, dois contra dois, vai ser muito legal isso, ai, eu estava louco para isso. Olha só, todo mundo underground, juntinho, maravilhoso. E aqui, agora a parte mais misteriosa, que conta a história, né, de Sinnoh, mostrando a Cintia, os mistérios, o Team Galact, né, em busca de Jaugia e Pauquia. Cyrus. A gente espera ainda, né, olha só aqui, essa parte dos pilares onde aparecem os lendários. E o trailer vai chegando ao seu fim, mostrando várias cenas, né, de lutas, dos pokémons, que estão bem bonitas, e as animações estão, ó, de qualidade. Olha só, os treinadores, esse céu aqui, maravilhoso, deixa eu mostrar aqui, dá uma pausa no céu, mostrando o Jaugia. Olha só que lindo Pauquia, o Jaugia, eu não lembro, você me confunde entre os dois. Ficou muito lindo. E agora vamos ver o segundo trailer, que saiu também, que é bem curtinho, é mais como se fosse um comercial de TV, mostrando a cidade, muito bonitinho, o Turinga, o Ispion, seguindo a gente, maravilhoso, meu Deus. A lojinha de roupas do Outfit, olha, mostrando roupinhas, selos, as animações, trazem coração negro ali, saindo do Murkull, a animação do ovo chocando, muitas novidades, informações, mas nada, de novo, né, não mostra pós-game. Essa parte aqui, achei incrível, olha só, que lindo, deixa eu dar um pause, nessa parte aqui. Que coisa linda, isso deve ser lá no Underground, onde tem os pokémons, tá muito bonito esse efeito de água, pessoal, muito bonito mesmo. E vamos ver agora o outro trailer que saiu também, que foram três. Esse aqui é o outro trailer que saiu, muito legal, aqui com foco nas evoluções, né, com as batalhas de treinadores. Shincha, olha que lindas insígnias. Com foco nas batalhas, também um trailer bem rápido, né, talvez um trailer bem comercial pra TV. Lindo, 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 lindo. E é isso, pessoal, esses foram os trailers que nós vimos hoje, né, que saiu ontem de surpresa. Não trouxeram Mega Evolução, não trouxeram conteúdo extra de Platinum, a não ser as roupas que a gente já conhece. Se você tá esperando que tenha ainda conteúdo de Platinum, olha só, depois desse trailer de hoje é melhor meio que dar uma esquecida, porque eu acho que não vai ter nada de Mega Evolução, já tá mais que claro isso, porque se fosse mostrar, já tinha mostrado há muito tempo. E conteúdo extra, acho que só mesmo o conteúdo extra que tem nos jogos Pelo e Diamante, né, não vai ter conteúdo extra de Platinum, nem a história de Platinum. Pode ser que eles nos surpreendam? Sim, eles não estão mostrando, claro que eles não estão mostrando 100% do jogo todo em trailers, né. Tem coisa no jogo que a gente não sabe que vai existir, óbvio, né. Todo jogo é assim, então o trailer é assim, não vai mostrar 100%. Mas, então, só nos resta mesmo aguardar os vazamentos, aguardar o jogo sair, e acho que grandes coisas não vão mostrar mais, tipo Mega Evolução, já pode descartar, né. E eu acho que Mundo Reverso também acho que devemos descartar. Fora isso, só mesmo quando o jogo sair e os pessoal começar a jogar e vazar as informações. Então, pessoal, qualquer novidade eu venho trazer. Lembrando que domingo tem vídeo novo, tem lives, tem conteúdo de Animal Crossing, Pokémon. E já sabe, pra não perder nada, é só se inscrever no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo da Tona Geek. Até mais, pessoal, e bye-bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho